Oi gente, eu sou a Juju, esse aqui é o Júlio e esse aqui é o Tadeuzinho, são os meus filhos, meus filhos e do Felipe. E eu assim, eu sou louca por bicho, ele também, e a gente sempre quis ter assim os companheiros em casa e com certeza os dois trouxeram muita alegria aqui pra casa, muita risada, muitos momentos bons, então pra nós eles são como se fossem pessoas mesmo, assim, a gente tem um amor incondicional, tudo é muito mais legal com eles, o dia a dia é muito mais legal, muito mais feliz. E quem ama cachorro, quem ama bicho sabe como que é, então eu aconselho todo mundo a ter um bichinho de cima só em casa, que na verdade pra gente acaba se tornando uma pessoa da família, né, a gente trata da melhor maneira possível, faz tudo com a gente, dorme com a gente, faz bagunça, fazem bagunça o dia inteiro, não se largam, ainda mais porque são dois, então assim, eles brincam bastante junto, é legal pra quando a gente sai. Então é isso, a gente fez umas fotos bem legais, espero que vocês gostem. Beijão! 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 Beijão!